Olha o primeiro ali, setenta e oitocentro Se você gostou, você copia o nosso Deixa eu me ser cumprido Se você não for, sou o nosso Se você não for, eu só quero ser você Trâmper Se você não for, eu só quero ser você Eu só quero ser você Quis a tua vida Quis a tua vida Quis a tua vida Quis a tua vida Parado Quis a tua vida